Essa aqui vai pra quem é amante das pixies, gente, olha essa que linda, essa daqui é uma de cabelo humano Ó, peruca tradicional, tá? Pra quem não sabe, peruca tradicional é que não tem a tela que simula os fios saindo do couro cabeludo Porém, tá? Elas não mostram nenhum tipo de costura, então elas são livres pra todos os lados, tá? Não mostram os fios saindo do couro cabeludo, mas também, ó, são super naturais, você consegue jogar o cabelo sem ficar preocupada como que vai ficar o acabamento, tá? Porque são super naturais também E essa daqui é a Pixie Fátima Pixie, gente, é um tipo de corte, que são esses cortes assim, mais nuquinha batida, mais rentezinha o seu couro cabeludo É pra quem realmente gosta do cabelo curto, tá? E a Fátima, gente, ela tá com um corte maravilhoso, olha isso, ó Vou virar assim pra vocês verem atrás Vocês estão conseguindo ver, ó? Bem nuquinha batida E como é cabelo humano, você pode também brincar com esse modelo, apesar de ser curtinha Você pode usar chapinha, você pode usar um creme, né, pra usar ela com efeito mais molhado Você consegue usar o cabelo pro lado que você quiser Eu joguei assim, ó, pra esse lado Tá vendo? E deixei um pouco mais a franja aqui na frente Mas se você também não gostar Tem como você, né, tirar um pouquinho do seu rosto Pentear mais pro lado, enfim Você vai brincar, tá? E essa daqui, Fátima é o nome dela Já está disponível lá no site pra vocês comprarem, tá?